Essa operação da Polícia Federal deflagrada hoje teve como base documentos apresentados pelo órgão. Segundo esses documentos, o plano era o assassinato por envenenamento, explosão ou uso de armas de curto ou longo alcance. E esse plano chegou a ser impresso e levado ao Palácio da Alvorada. João Paulo Biage vai detalhar perdão pra gente agora. E antes eu queria convidar você também a participar aqui da nossa enquete, né? Você dizer, deixar o seu like também na nossa enquete de hoje, estamos perguntando. Na sua opinião, Bolsonaro pode ter relação com o plano para matar Lula e Alckmin? E também Alexandre de Moraes, dê o seu voto. Dê o seu voto, vamos ver como é que estão agora. Por enquanto, estamos com 62%, 64% achando que sim, pode ter relação. Então, 29% acham que não, 7% não sei. E você, qual a sua opinião? Deixa aí, participa da nossa enquete, deixa também o seu like pra gente atingir logo a primeira meta aí de 50 curtidas. Vamos agora então voltar à Brasília com o João Paulo Biage para detalhar pra gente mais dados sobre essa operação da Polícia Federal de hoje. Diga lá, Biage. Tarda, nós separamos trechos do relatório feito pela Polícia Federal que mostram ali alguns dos indícios que a PF tem contra os investigados. Esse plano foi impresso lá no Palácio do Planalto, levado para avaliação no Palácio da Alvorada, que são aí os locais onde o Presidente da República está. O Palácio do Planalto é onde o Presidente da República trabalha. O Palácio da Alvorada é onde ele reside aqui em Brasília. Então, essa operação, ela foi planejada ali, pelo menos parte dela, dentro de um local onde estava o Presidente Jair Bolsonaro. A gente tem aí uns trechos, a gente vai colocar aí na tela, alguns tópicos, por exemplo, esse plano continha ali, que era um tópico para tratar ali das condições em que a execução do ministro Alexandre de Moraes seria realizada. O planejamento aponta, por exemplo, como esse crime seria cometido. Abre aspas aí, esse documento que a gente colocou na tela, é o quarto tópico, ele diz o seguinte, abre aspas, algumas possibilidades já foram levantadas para a ação principal, entretanto, ainda são necessárias avaliações quanto aos locais viáveis e condições para execução. Tiro a curta, média ou longa distância, emprego de munição ou artefato explosivo, fecha aspas, diz o documento que logo em seguida traz ali uma outra possibilidade, abre aspas. Outra forma, outra possibilidade foi levantada para o documento, para o cumprimento da missão, buscando elemento químico e ou biológico, o envenenamento do alvo, preferencialmente em evento oficial público, fecha aspas, é o que diz esse documento. Eles entram ali logo depois no planejamento da morte de Lula e Geraldo Alckmin, citado também, citados nesse documento, como Jeca, o presidente e Joca, o vice, abre aspas, considerando a vulnerabilidade do estado de saúde e frequência a ida nos hospitais, envenenamento ou uso de química barra remédio que lhe cause um colapso orgânico, fecha aspas, é o que diz esse documento sobre o presidente Lula. A investigação também traz ali logo depois os termos dos valores, dos financiamentos. A gente vai trocar agora a tela, onde eles tratam de uma estimativa de valores, para então tratarem sobre essa coordenação desse plano, inclusive num diálogo envolvendo Mauro Cid e Rafael de Oliveira, que foi preso hoje o major do Exército. Diz o seguinte, abre aspas, manda uma estimativa de valor, diz o Mauro Cid, e depois o Rafael responde, abre aspas, aquele valor de 100 se encaixa nessa estimativa, é o que ele responde, o valor então seria de 100 mil reais para entregar o serviço. O próximo indício também surge ali numa conversa de WhatsApp, de aplicativo de conversa, em que os investigados fazem uma espécie de emboscada para prender de forma clandestina o ministro Alexandre de Moraes. A gente consegue conferir aí na tela, um diz o seguinte, estou na posição, qual é a conduta? Pergunta um dos militares que estava ali no parque da cidade, pronto para prender Alexandre de Moraes no dia previsto para a operação. Você vai conseguir ver aí mais de perto que essa conversa ocorre no dia 15 de dezembro de 2022. A resposta de Rafael Oliveira é se mantenha na posição, logo depois eles desistem da ação, é o próximo print que a gente vai mostrar, abre aspas, abortar. A Áustria volta para o local de desembarque, estamos aqui ainda. Gana prossegue para resgate com o Japão, fecha aspas, é o que diz mais esse print. Esse documento bem extenso, mais de 270 páginas, que mostra ali, além desses diálogos, outras conversas desse envolvimento aí, que não só são só os cinco, outras três pessoas participaram desses diálogos aí, que tentaram então... A gente teve um pequeno problema aí de conexão com o Biage, e esses nomes de países que estão vendo, eles se referem, e eles chamavam esse momento aí de Copa, essa operação de Copa 22, né, que era em alusão ao nome de países que seriam a Copa do Mundo, da maneira como eles se referiam. E eu queria destacar outros dois trechos aqui desse documento, dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que menciona que esse documento, aliás, vale registrar, tem 74 páginas, se não me engano. E tem mais alguns detalhes aqui que a gente queria destacar. É aqui quando o coronel Câmara, assessor parlamentar, diz que está trabalhando, o Mauricídio responde algo, e o coronel Câmara responde, viajou para São Paulo hoje, retorna na manhã de segunda-feira e viaja novamente para São Paulo, mesmo dia, por enquanto, só retorna à Brasília para a posse do ladrão. Então, estava se referindo aqui, ao que tudo indica, o presidente Lula. Qualquer mudança, aqui a agenda, aliás, do ministro Alexandre de Moraes, qualquer mudança que saiba, lhe informo. Está aqui parte desse diálogo, é mais um trecho do documento. Aqui um outro, também, quando ele destaca nesse diálogo, que ele mostra aqui uma... a Áustria, assim identificado, Áustria chegando ao local da posição em que estavam ali cercando o ministro Alexandre de Moraes. Qual é a sua posição, Gana? Ele pergunta. E ele bota aqui, olha, ele diz, com o placar apertado, o STF adia a votação de orçamento secreto para a segunda. Ou seja, isso é um momento que eles mudou, aborta o plano, porque houve uma mudança na agenda do ministro Alexandre de Moraes. E aí, por isso, neste momento, eles decidem abortar a operação que estava em curso já para pegar, para prender ou assassinar o ministro Alexandre de Moraes. Estou perto da posição, diz Áustria, assim identificado, né? Estou perto da posição, vai cancelar o jogo, aí, mais uma vez, em referência àquele... a maneira como eles estavam chamando aí de Copa 2022. Abortar a Áustria, volta para o local de desembarque, estamos aqui ainda. Tudo isso por conta de uma mudança na agenda do ministro Alexandre de Moraes. E agora a gente volta aqui com o Biás, que houve uma pequena interrupção, Biás. Você estava concluindo aqui algumas informações sobre, exatamente, sobre esse documento, um documento extenso, de 74 páginas, me parece, ali, da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Por favor, Biás. 74 páginas da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Esse relatório da Polícia Federal tem mais de 270 páginas, Tardã, que detalham bem essa investigação. Essa conversa aí que tratava sobre, então, uma prisão clandestina do ministro Alexandre de Moraes, tinha pelo menos seis pessoas envolvidas. Algo ali que deixou o Supremo Tribunal Federal, mesmo, embasbacado com a situação totalmente inesperada. A situação ali, no dia 15 de dezembro, três dias depois da diplomação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin. Os documentos são bem robustos. Então, essa investigação foi feita de forma detalhada pela Polícia Federal, o que gerou, então, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes, das prisões hoje. É importante a gente lembrar, Tardã, uma informação importante. O Exército Brasileiro acompanhou toda a operação hoje feita pela Polícia Federal, inclusive a prisão desses quides pretos, algo que era considerado necessário pelo Ministério da Defesa. Então, houve um envolvimento não só da Polícia Federal, mas também do Exército nessa operação deflagrada hoje, Tardã. Então, o Exército Brasileiro acompanhou toda a operação hoje feita pela Polícia Federal.